Na hora do amor eu incorporo a bailarina Vou de cabeça pra baixo, cabeça pra baixo, com a bunda pra cima Se você não aprendeu, a gente se a te ensina Fez duas mãos no chão, um por você e a gente não De cabeça pra baixo, de cabeça pra baixo, com a bunda pra cima De cabeça pra baixo, de cabeça pra baixo, com a bunda pra cima Se é papo de bandida e a Letícia vai lançar Se lançar, então não briga Kika, 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 sem parar Kika, 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 até ele gama Kika, 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 sem parar Na hora do amor eu incorporo a bailarina Na hora do amor eu incorporo a bailarina Vai de cabeça pra baixo, de cabeça pra baixo, com a bunda pra cima Vai de cabeça pra baixo, de cabeça pra baixo, com a bunda pra cima Se você não aprendeu, a gente se a te ensina Fez duas mãos no chão, um por você e a gente não Vai de cabeça pra baixo, de cabeça pra baixo, com a bunda pra cima Se é papo de bandida e a Letícia vai lançar Pra dançar, então amiga Kika, 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 sem parar Kika, 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 até ele gama Kika, 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 sem parar